Todo povo brasileiro se amarra na folia, pois o Brasil foi batizado na Bahia. Valeu gente! Vamos se bora! Forró é forró em qualquer parte do mundo. E forró também é sucesso e tem o seu rei na Bahia, na terra do Axé. Olha quem tá aqui comigo, Ademar e com ele. E aí querido? Prazer muito grande, Mariano. É uma alegria estar aqui no seu programa. Vou te interagir um pouquinho com seus telespectadores. Fico muito feliz de estar visitando Teresina, Piauí, esse estado tão fantástico e culturalmente tão representativo. É verdade. Nosso cenário musical nacional. Mas você é o cara que manda muito bem no forró, na terra de todos os santos. Porque é o seguinte, é a terra do Axé. Vamos, seu nome. É a terra do Axé. É lá que comanda esse carnaval fora de época. E você consegue fazer sucesso no forró lá. Ser a Ivete Sangalo do forró. Então você é muito bom mesmo. Fala pra mim como é que começa essa paixão pelo forró. Você vem de onde? Você vem de uma cidade do interior da Bahia. Conta pro meu telespectador um pouco. Porque, gente, você ainda vai ouvir falar muito nesse cara. Manda aí pra gente. Eu nasci no interior da Bahia. Interior ao norte do estado. Em um distrito que chama-se Barro Vermelho. E a cidade, Curaçá. Eu vou localizar pra você. Quem conhece Juazeiro Petrolina, ela fica muito próximo de lá. A 600 quilômetros da capital. Mas eu fui logo, garotão, lá pra cidade. 16 anos eu fui buscar um espaço. Não na música. Porque eu fui motorista de táxi. Eu fui motorista de táxi. Vamos parar contando o que você foi. Eu gosto de saber. Eu fui cabo do exército. Cabo do exército. E o militar. E aí foi um terceiro projeto que foi o Polo Petroquímico de Camaçari. Você sabe o conglomerado de indústria que tem lá. Com a cidade na região metropolitana de Salvador. Lá eu fiquei por quase 20 anos. Só depois disso é que eu fui pra música. Eu, com 20 anos de carreira, já gravei 20 CDs, 2 DVDs. E tive o prazer, né, de receber de presente a minha, uma, em livro, a minha biografia. Você senta aqui, tá aqui. Feita por meu filho, porque o nosso projeto é o projeto familiar. E esse livro, que é Adel Mário Coelho, ele é a cultura nordestina. Além, claro, de falar dessa minha trajetória que saí lá do interior pra capital também. Bacana. Agora me fala desse disso. É, os CDs são 20... Que são dos mais vendidos do Brasil, entre os 100 mais vendidos. Qual é dessa historinha pra mim? E eu vou lhe contar uma outra. Eu vou lhe contar uma outra. Foram dois fatos. Isso aqui, uma homenagem que eu fiz ao trio nordestino, de quem sou fã pra caramba. A primeira geração do trio nordestino, Lindu, Calbrim, Coroné. Eu acho que cantaram de uma forma extraordinária esse país. É um retrato dos 20 anos de carreira. Opa! E quando eu gravei essa música, Não Fale Mal do Meu País, eu mandei prensar 3 mil cópias. E no sul do estado, o caminhão que trazia essas 3 mil cópias, Mariano, tombou. E toda a carga foi saqueada, velho. E meus 3 mil CD também. Também é pra começar a tocar. Pronto, aí. Você já matou a zarada aí. Vai, 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 vai tocar aí. Chegou nas rádios, chegou nas rádios, chegou na mão das pessoas. Coisa de Deus. Coisa divina. Coisa divina. Faz uma capelinha aí pra mim, como é isso? Não fale mal do meu país, da minha gente, esse povo varonil. Fale da França, da Itália, da Espanha, da Rússia ou da Alemanha. Na Alemanha tem que falar muito, né? Mas não fale mal do meu país, da minha gente, esse povo varonil. Fale da França, da Itália, da Espanha, da Rússia ou da Alemanha. Mas não fale mal do meu país, da minha gente, esse povo varonil. Fale da França, da Itália, da Espanha, da Rússia ou da Alemanha. Mas não fale do Brasil, não fale mal de um país. Tem uma música aqui, nesse CD, nesse CD aqui, que o título dela é Lápis de Cor. Sim. E eu estive fazendo três shows agora nos Estados Unidos e gravei um clipe lá. Quer dizer, cada semente que nós conseguimos plantar do nosso Nordeste, do nosso Brasil, do nosso país fora, eu acho que é um motivo de orgulho. Para a nossa nação forrozeira, né? Posso até suportar, saudade sua, se até mesmo a lua se faz mais bonita, por conta do amor, e é só você chegar, para a vida ficar bela, uma linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor. E quando o Luiz Gonzaga completou 100 anos, né, se vivo estivesse, eu quis prestar uma homenagem ao Rei do Baião e gravei um CD que eu intitulei Abrindo o Baú de Luiz Gonzaga. Opa, Abrindo o Baú. Aqui é um DVD duplo, foi gravado esse aqui, na Concha Cusca do Teatro Cacho Abre, lá em Salvador. Beleza. Uma presença do nosso amigo Dominguinhos. Que referência, né? Fantástica. E esse aqui foi um projeto que nós fizemos, um registro, na turnê junina, em 2014, no Estado do Segipto, na capital, em Aracaju, de um show que nós estávamos fazendo na turnê junina, que foi muito legal também. Vem show para a Terezina, a gente pode esperar. Rapaz, eu acho que a partir de agora, conversando com esse cidadão, com o Mariano, com a audiência que você tem, com certeza logo, logo eu estarei aqui, em Terezina, no Estado do Piauí, trazendo, claro, esse projeto forrozeiro, nosso show, que é um show bem cultural, bem para cima, alegre, como você gosta. E a minha expectativa é voltar logo aqui a esse Estado, trazendo o nosso show. E as pessoas aqui adoram forró bacana. Eu sei que o seu forró é muito bom. E eu quero agradecer a você por você ter nos concedido essa entrevista aqui. Nós estamos aqui no Centro Artesanato, que aqui é onde vivencia a cultura do nosso Estado. E você que é a cultura da Bahia, a cultura do Nordeste, cantando as músicas do Nordeste, nada mais justo do que eu conversar com você aqui. Aqui é onde agrega o valor cultural, o corredor cultural do Piauí é aqui. Então a minha produção foi feliz quando ajeitou esse cantinho para eu vir conversar com você. Um beijo carinhoso, espero poder estar com vocês muito em breve. E vou deixar aqui meus contatos eletrônicos. Você pode ir no meu site, se você quiser adquirir o meu livro, meus DVDs, CDs. É Adelmario Coelho, www.adelmariocoelho.com.br. E a minha fanpage, que é o Facebook, é a onda agora. É a onda, é a onda. Adelmario Coelho, é, Adelmario Coelho Oficial. Instagram, Adel Coelho. Eu espero o contato de vocês, que eu sei que aqui é audiência extraordinária. Eu vou receber com muito carinho. E quero te receber lá na minha Bahia, viu? Pode ter certeza disso. Eu quero te receber mais vezes aqui no Piauí. Obrigado, obrigado, cara. Adorei estar contigo, a gente vai enferrando essa matéria, mas eu quero encerrando você cantando a música que você não pode deixar de cantar no seu show, que a gente vai começar com você aqui e vamos mostrar você cantando no show. Essa também. Um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Vou gritar pra todo mundo, porque até agora não nasceu um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu.